É muito curioso que as pessoas achem que a solução pra isso é fixar as cadeiras no chão, né? Quem quer arrumar um jeito de brigar, a gente vai brigar, viu? É no soco, pega o copo, dá com o copo na cara do outro. Quem quer brigar, né? Vai arrumar um jeito de brigar, assim. Tipo você ter uma plantação de goiaba, ver o menino roubar uma goiaba, em vez de você falar pro menino, não rouba a goiaba, você derruba as goiabeiras todas. Assim, é um jeito de não resolver o problema e de não fazer o diálogo que tem que ser feito. Um candidato achou razoável bater com o banco no outro. Porque este candidato que apanhou achou razoável passar o debate fazendo acusações sem prova contra outros candidatos. Ele vem fazendo isso há vários debates, né? Então, assim, a gente tem um problema central. O problema é o Pablo Marçal, que precisa ser resolvido, né? Precisa de regras mais claras nos debates pra que o Pablo Marçal seja punido pelas sequentes violências que comete. Vamos lembrar que violência não é só física, né? É contra o Ataba Tamaral, contra o Guilherme Boulos, contra o da Atena nesses últimos dois debates. Então, assim, resolver o problema do Marçal dá mais trabalho, né, pessoal? Então, vamos assim, vamos pregar os bancos no chão. Talvez, assim, a gente evite cenas lamentáveis como a última. Mas as cenas lamentáveis vão se repetir, porque o Marçal vai estar lá, vai continuar mentindo, vai continuar atacando os candidatos adversários com ataques pessoais, infundados e com desinformação. Então, resolver o problema ninguém quer. O problema é mais difícil de resolver.